Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Tô indo lá no mercado comprar pão e leite pra café da manhã e café da tarde. Memel tá aqui? Fala oi, Memel. Oi. O Gui tá aqui. Mas você tá só de fraldinha, que hoje tá mais calorzinho, né? Meu pai foi na fisioterapia, por isso que eu tô indo comprar pão agora. Que ele pediu. Quando ele chegar, ele comer, né? Vamos atravessar aqui, Gustavo. Vai rápido, Gu. Rápido. É que é perigoso. Então é isso. Lá eu gravo mais pra vocês. Eu comentei lá no meu Instagram, gente, que eu não divulgaria mais canais. Por exemplo, a pessoa fez um canal hoje. Aí hoje mesmo... Ai, Sabrina, eu acabei de criar um canal. Me divulga. Eu não tenho nenhum inscrito e tudo mais. Por favor, divulga meu canal. Eu acabei de criar. Divulga meu Instagram. Acabei de criar. E eu falei que não, gente. Eu não vou divulgar pessoas que nem se esforçaram para ter seus inscritos. Como que a pessoa vai se esforçar se ela acabou de criar o canal? Se a pessoa acabou de criar um canal, nem postou vídeo, nem nada, nem sabe o que vai postar, o que vai seguir, entendeu? Pra eu ganhar 100 inscritos, 100, foi quase um ano. Foi quase um ano, entendeu? Postava vídeo. Até então eu não tava grávida da Melissa. Eu postava meus vídeos e falava, ah, vou tentar isso, vou tentar aquilo. Aí eu engravidei da Melissa. Resolvi que meu início ia ser maternidade e tudo mais. Porque, apesar de ter o Gustavo, o Gustavo já era mais grandinho, né? Então, pessoal, eu só divulgo pessoas que realmente... Eu só divulgo pessoas que realmente se esforçam e prova pra mim que é isso que a pessoa quer da vida. Que se esforça, posta vídeos todos os dias, por exemplo. Mesmo não ganhando nada, tá sempre postando. Então, por isso que eu quero divulgar um canal pra vocês. Espera só um minuto. Pra eu divulgar esse canal aqui hoje, eu analisei ele bastante tempo. A dona do canal, como ela reagia. Qual era a frequência delas de vídeo. E se era realmente isso que ela queria. Então, eu tô divulgando pra vocês aqui o canal da Débora Alves. Ela é mãe de um menininho muito lindo. E o nicho dela é praticamente igual o meu. E ela posta vídeo quase todos os dias. De cabelo, de rotina, vlog, receita, faxina. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. E a fotinha do canal dela aqui do lado. Eu tô cansada. Mas se eu tô divulgando, é que a pessoa realmente se esforça. E vale a pena. Ela tá rumo a mil inscritos no canal. Tá bom? Então, se vocês forem lá, coloca a hashtag VimPelaSabrina. Que se eu tô divulgando é porque, de fato, ela merece. Eu tô à mesa, analisando o canal. Observando a frequência de vídeo e tudo mais. Então, é isso, gente. Espero vocês lá, hein. Pessoal, então compramos quatro pacotes de bolacha dessa daqui, ó. Tava R$2,50, super barato. Eu peguei quatro. Pão caseiro. Esse pão caseiro aqui custou R$6,70. Peguei três leites de soja, que tava quase R$6,00, se eu não me engano. Pão... Ai, reais. Enfim, pão. Esse pão aí que vocês estão vendo. E pegamos também pão de manteiga. Deu R$5,00 o pão de manteiga. Pão de manteiga, ele é assim, ó. Tá vendo? O que foi isso? Três leites. Oi, pessoal. Tudo bem? Nem apareci mais pra vocês hoje. Agora já são... Nossa. Sei lá. Oito horas da noite, mais ou menos. Acabei de sair do banco. Fui depositar um dinheiro da cirurgia do Gu. E agora eu vou no mercado comprar leite de soja e comprar vinclore em gel pra lavar o banheiro. Eu fui no dentista hoje. Quem me segue lá no Instagram viu que eu não gravei hoje, porque eu tava meio depressiva. Aliás, eu ainda tô. Mas falei, ah, eu vou gravar. Porque quando eu saio, assim, bate uma coisinha melhor, sabe? Então é isso. Eu vou gravar pra vocês e jogar essa depressão pra lá. É preocupação, depressão, ansiedade, sabe? Pra cirurgia, tudo que tá acontecendo. Então a gente fica assim. Nossa, tá aí uma coisa que eu nunca mais tomei e que eu gosto muito, gente. Os call bits, olha. Eu já provei a verde e a azul. A vermelha, a secreta, eu nunca provei. Nossa, eu amo. Gente, eu bebo muito raramente bebida alcoólica. Tá muito raramente. Eu gosto sim. Só não bebo direto. Eu gostei. Late nights Wishing that this would be over Cold ice The same fights We won't be getting any closer We're supposed to be Young, dumb and free Thought that we'd never be mean Hoping that you'll see What we could be Before we throw it all away And primes forsaken Both of us Always thought that we would get it right We've been fighting 9 to 5 Always thought that you'd be by my side Aimless Shouting Bringing up all of our mistakes What we have done We're supposed to be Young, dumb and free Thought that we'd never be mean Hoping that you'll see What we could be Before we throw it all away And primes forsaken both of us Always thought that we would get it right We've been fighting 9 to 5 Always thought that you'd be by my side Ashes to ashes Falling alone Falling alone Leaving to its own demise Ashes to ashes Where do we go? Yeah Where do we go? And primes forsaken both of us Always thought that we would get it right We've been fighting 9 to 5 Always thought that you'd be by my side Ooh I always thought that you'd be by my side Ooh I always thought that we would get it right Nice if I would go by my side I am And we are in trouble But we don't really care Tell ourselves There's always tomorrow But it will still be there No, they don't pick us up Instead, they knock us down So guys, my son already made a salad He's got a pizza He's got doidies He's got a pizza Here he put it The properties The natural antibiotics The sugar Thiessen All the water So you're going to eat? You're going to eat all of this? I'll eat it I will eat it It's not for the keyboard Doesn't eat it You're going to eat Well guys So it's all We're going to eat We're going to eat it Let's eat this My head right here I'm going to危機 I'll call on Gustavo I'll finish it vídeo aqui para vocês, hoje na sexta-feira eu não gostei do vídeo no canal, mas amanhã sábado vocês vão fazer mais esse vídeo, um super beijo no coração, obrigado por assistir, até o próximo vídeo e tchau. E tchau! Fala tchau! Pessoal, tô aqui editando o vídeo, tô editando o vídeo na verdade, ia aparecer aqui rapidinho só pra falar pra vocês uma coisa, deixem sugestões de vídeos pra mim aqui embaixo, mas não era nem isso que eu ia pedir, eu confundi tudo, deixem perguntas pra mim pra eu responder no próximo vídeo, tá bom? Então, porque eu sei que muita gente que me segue aqui não tem Instagram, então eu sempre peço lá no Instagram, perguntinhas, perguntinhas, perguntinhas no Instagram, então me segue lá se você tem Instagram e ainda não me segue, mas pra quem não tem Instagram eu vou deixar a oportunidade aqui desse vídeo pra vocês deixarem perguntinhas pra mim em relação a tudo, né, cirurgia e tudo mais, que aí eu vou fazer um sarresponde pra vocês atualizando todas essas coisas, tá bom? Então é isso, vou finalizar de novo pra vocês aqui, um super beijo no coração, de vocês, até o próximo vídeo e tchau! Ó, o Guilabel tá ali assistindo, ó, tá lá assistindo e o meu pai tá dormindo Tchau! Tchau!